Seja bem-vindo ao canal Notícias do Dia para ficar por dentro de mais notícias deixe seu like e se inscreva no canal. Exclusivo, saiba quanto Isis Valverde recebeu de herança do pai. Sebastião Rubens Valverde, pai da artista, falecido em 2020, deixou uma bolada para a filha e nós descobrimos o valor. A coluna Fábio Oliveira traz aos leitores mais um fato exclusivo e que envolve aquilo que afeta muitas pessoas, incluindo celebridades, a tão famosa, e por vezes polêmica, herança. O caso em questão trata-se do montante que a atriz Isis Valverde recebeu, após uma decisão em 2020, relacionado ao falecimento de seu pai. Sebastião Rubens Valverde, pai da artista, falecido em 2020, deixou uma bolada para a filha, que no mesmo ano foi qualificada no processo de inventário do progenitor. A atriz afirmou ser a única herdeira de Sebastião, que tinha um estado civil de divorciado. Embora seja uma pessoa pública, se engana quem pensa que o processo foi mais fácil para Isis Valverde do que costuma ser para nós, neros mortais. Isso porque a atriz teve que juntar ao processo documentos que comprovassem que ela era legítima para receber o valor desejado e que tinha direito ao acervo hereditário, o que é deixado pela pessoa após a morte para os herdeiros. Ela provou, junto à justiça, que de fato era a única herdeira de Sebastião. Durante o ano de 2020, Isis estava nas telas da TV Globo na novela Amor de Mãe. Valverde, na época, já era considerada uma atriz consagrada e um nome popular e disputado no mercado publicitário. A conta da atriz, já farta, acabou ganhando cifras consideráveis com a sentença do juiz, em 21 de outubro de 2020. Após oficiar bancos como o Banco do Brasil e o Bradesco para descobrir quanto existia nas contas bancárias do pai e todo o transcorrer do processo, Isis Valverde acabou levando para casa uma herança de mais de R$ 100 mil. Nada mal, hein? O caso nunca chegou a público, já que tramitou em uma vara de Ayuruoca, um município do estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, com poucos habitantes. Mas como a coluna Fábio Oliveira tem amigos em todos os lugares, nada passa despercebido por aqui. O que achou dessa notícia? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários.